Na próxima sexta-feira começa a tradicional festa de Trindade. A expectativa é que 3 milhões de pessoas passem por aqui nos 10 dias de festas. Festa essa que é esperada não só pelos trindadenses, mas também por todos os goianos, pessoas do Brasil e até mesmo fora do país. Por aqui já está quase tudo pronto, né? Algumas pessoas ainda estão fazendo aí aquelas reforminhas básicas, mas a expectativa é muito boa. A economia do município aquece e todo mundo aqui está de olho no faturamento. Está vindo de onde? De Brasília. Mas a mala é para passar a festa toda? Festa toda. São quantas malas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis malas. Aí tem de tudo. Preparada para o frio? Estou vendo que está. Estamos sim, com certeza. Você vem sempre na festa? Sempre. E qual é a sua expectativa para esse ano? A melhor, né? Esperamos que seja bem diferente dos outros anos. Independente da crise, estamos apostando aí em trindade. Já vi que já está preparada para a festa. Já. Comprou roupa nova? Já, já está com o armário todo pronto. E aí vai fazer um cabelão especial? Cabelão especial, maquiagem especial, tudo para a festa de trindade. Você mora aqui? Não, sou de Jussara. Já veio para a festa? Já vim para a festa. Já tem uma semana que eu estou aqui já. Vai ficar quanto tempo mais? Mais duas semanas. Está caprichando para deixar a cidade arrumadinha para a festa? É, tem que arrumar, né? Você gosta da festa? Gosto. Você participa? Não, só trabalhos. Comprou roupa nova? Não, gente, comprou roupa nova não. Espera as barraquinhas chegarem para a gente olhar tudo de novidade que tem. E é bom, né? Participar de festa em barraquinha para poder fazer umas compras é bom demais. É bom. Avenida Manuel Monteiro, a principal aqui de trindade, agora está vazia, mas isso aqui semana que vem. Rapaz, tem que chegar cedo, porque aqui fica lotado de gente. E olha só, as barraquinhas já estão quase todas prontas. E festa de trindade, sem barraquinha não é festa de trindade. Perfeitamente. Aqui quem faz a festa é as barracas, né? Os barraqueiros, os barraqueiros, os romeiros que fazem a festa, né? E o senhor vai vender o que aqui? Nós estamos aqui na expectativa aqui, né? Aqui é diversões, tiroal, essas coisas mais ou menos, entendeu? Vai faturar muito. Estamos na expectativa, Deus abençoe. Há quantos anos você participa dessa festa? Eu participo dessa festa aqui em torno de uns 30 anos, por aí, 28 a 30 anos. Está começando essa festa que já entrou para o calendário do povo. Então, uma coisa, 3 milhões de pessoas é muita gente. Mas se você procurar aqui em Trindade um hotel ou uma pousada, você já não encontra mais. Estão todos completamente lotados. E toda essa quantidade de gente mexe com toda a estrutura da cidade. A Cida morou nessa casa por 18 anos. Só que aí ela pensou o seguinte, eu preciso fazer algo pela minha cidade. Preciso ganhar um dinheirinho também. O que ela fez? Transformou a casa em uma pousada. E todos os anos ela recebe cerca de 100 pessoas por vez, gente. Aqui nessa casa. É uma casa enorme. E a primeira pergunta que eu fiz, como é que você administrava essa casa quando você morava aqui? Ela é enorme. Olha, a gente trabalhava muito... Eu tinha secretária, eu trabalhava na educação. Trabalhei 32 anos na educação. E depois a gente foi assim, adaptando. E vem cá, como é que abrir a casa para pessoas de todo mundo? Pessoas até mesmo que você nem conhece. Você falou que prefere receber caravanas. Sim, nós trabalhamos muito com caravana. É muito gratificante trabalhar com esse pessoal. Porque é um pessoal humilde, um pessoal que você recebe, carinhoso. Você vê que está necessitando mesmo de um abraço, de um carinho, de um sorriso. É um pessoal que não vem para confusão, para briga, para bebedice? Não, não. Não tem bebedeira, não tem bagunça de sair e ir para os lugares. Eles têm as coisas deles fazerem. Vai à igreja, faz uma compra, vai numa loja, vai em Goiânia. Ou participa aqui mesmo. É por aqui que eles... O ano inteiro tem cliente? Temos, temos o ano inteiro. Esse ano de 2018 caiu um pouco. Mas devido à crise e alguns outros problemas. Mas apesar dessa diminuição no número de clientes, agora na festa de Trindade a promessa é boa. Não, agora na festa de Trindade, no geral, já está com 99% dos leitos ocupados. E aqui já está tudo ocupado? Sim. Ah, então se eu quiser vir para cá, não vou conseguir? Olha, é meio complicado.